Quer garantir que sua empresa e sistemas estejam 100% seguros recebendo assistência técnica em TI de qualidade? Na Núcleo Tech, somos parceiros Gold da Dell Technologies, oferecendo diversas soluções e equipamentos de ponta para o seu data center, fornecendo o equipamento de última geração que sua empresa precisa para alcançar os melhores resultados. Com a assistência e tecnologia da Núcleo aliada à sua empresa, o seu negócio ganhará muito mais tempo, performance e segurança. Além disso, temos a solução Firewall as a Service, nosso serviço de locação e monitoramento de firewall utilizando a tecnologia SonicWall para a proteção de sua rede de computadores. Através dele, protegemos os dados de sua empresa com o máximo de segurança, contando com um time certificado que mantém os serviços de segurança sempre atualizados e monitorados, garantindo que os dados do seu negócio estejam blindados contra invasores e vírus. Com a locação e gerenciamento de firewalls na Núcleo, você conquista tranquilidade para tocar o seu negócio sem risco de invasão ou roubo de dados. Confie na Núcleo e garanta a produtividade e segurança do seu negócio.